Neste vídeo eu reajo a um trecho da live do Mago do Realismo. Antes de qualquer coisa, se inscrevam lá no canal do Mago, que é um canal muito bom. Em primeiro lugar, quero deixar bem claro que eu respeito muito o Mago do Realismo, apesar de discordar dele várias vezes neste vídeo. A discordância é sempre no maior respeito. Não há treta nenhuma. Estamos aqui apenas abordando ideias. Em segundo lugar, as abordagens que apresento aqui são a minha interpretação a respeito desses termos expostos no título do vídeo. E a minha interpretação está longe de ser a verdade absoluta. Se alguém discordar de minhas abordagens, deixe a discordância no espaço dos comentários. Agora vamos ao vídeo. Antes de mais nada, vamos oferecer aqui uma definição genérica do que seria o niilismo em seus primórdios na era contemporânea, na Europa. Na literatura, os russos Turgenev e Dostoyevsky foram os primeiros a colocar em foco o niilismo, visto como destruidor de valores sociais e de sistema de crenças. Um paralelo que poderia ser feito entre essa concepção de niilismo e o ceticismo seria que ambos não aceitam alegações desprovidas de evidências. É justamente do texto dos escritores russos que os religiosos colocaram em relevo a sua afirmação de que os ateus são criaturas imorais, pois, sem Deus, tudo é permitido. Considerando que o niilismo radical leva necessariamente ao ateísmo, essa afirmação contida no romance Os Irmãos Karamazov, de Dostoyevsky, serve para os religiosos como uma defesa contra o ateísmo. Mas temos que admitir que o primeiro que incorporou o niilismo em sua filosofia e o colocou como pano de fundo de suas mais importantes reflexões foi o pensador alemão Friedrich Nietzsche. Ele usou o niilismo para denunciar a moral decadente do cristianismo, que ele chamava de platonismo para as massas, e o idealismo platônico. O alemão não abraça o niilismo, mas o inverte. De forma primária, o niilismo exala um sentido negativo, através de sua afirmação de que não há nada além da matéria e daquilo que os sentidos conseguem captar. Por isso, para o niilista negativo, nada faz sentido e nada importa. Por outro lado, o niilista positivo admite igualmente essa realidade da falta de sentido, mas consegue transcendê-la através da afirmação dos aspectos positivos da existência, aceitando e abraçando o absurdo, ou, como já disse o escritor Albert Camus, é preciso imaginar Sísifo feliz. Rejeitando o ideal à seta de mortificação dos desejos e se entregando ao vazio de sentido, o niilista positivo aproveita os prazeres que o mundo pode oferecer dentro de certos limites, pois está é a única vida que ele tem e não há nada além daqui. Vamos às considerações do mago do realismo. É, Renan Mago, qual a diferença do ateísmo para o niilismo? Por que há essa confusão entre os dois termos? O niilismo é um tipo de ateísmo. Certo e errado ao mesmo tempo. O niilismo não é um tipo de ateísmo. O niilismo é o reconhecimento de que a existência de seres sencientes não tem um sentido intrínseco, como os religiosos costumam alegar. Dessa forma, o niilismo é uma das etapas da compreensão que leva ao ateísmo. Por outro lado, o existencialismo cristão parte da mesma premissa de que a existência é um absurdo. Kierkegaard, um filósofo existencialista cristão, admite a dura realidade, mas vê no Deus cristão a solução para dissipar a angústia do nada. Os niilistas radicais, por sua vez, rejeitam a proposição do existencialismo cristão. A partir do momento que você chega à conclusão de que não existe nenhuma divindade que te proporciona a chance de existir, você automaticamente também chega à conclusão de que a sua existência é apenas um acidente ou uma sorte, dependendo do ponto de vista de quem chega à conclusão. Ou seja, quem sabe que o ser humano não é especial, não foi criado por nenhum Deus, além de ateu também é niilista. Todo ateu é automaticamente niilista, porque sabe que, quando morrermos, voltaremos à mesma condição na qual estávamos antes de nascermos. Ao nada, onde não há nem tempo e nem espaço. Mas o reconhecimento dessa realidade não significa que devamos nos conformar com ela. Ao contrário do existencialismo cristão, o niilismo ateu oferece formas mundanas de superação da angústia. Só que o niilismo, eu não gosto muito. O niilismo, ele prega a reclusão. Ele prega a negação da vida e fora. Não. O niilismo não prega nem a reclusão e nem a negação da vida porque não é uma postura negacionista. Como eu disse anteriormente, o niilismo é o reconhecimento de que a existência não tem um sentido intrínseco. Não há Deus algum que nos deu a oportunidade de vivermos aqui na Terra. Não há nada de especial no fato de estarmos aqui, vivos. Nós viemos do nada e ao nada voltaremos. Só isso. O termo, niilismo, vem justamente daí. O termo latino, nihil, significa, nada, em português. O niilismo é a adoção de uma visão de mundo que rejeita a ilusória proposta religiosa de que a existência teria um propósito especial. Quando, por exemplo, o filósofo Friedrich Nietzsche decreta a morte do Deus cristão, ele, na verdade, está propondo a superação do próprio niilismo. Portanto, o reconhecimento de que a existência não tem sentido, não significa que devamos nos conformar com esse fato. Podemos inventar um sentido, como os religiosos inventaram os deuses nos quais acreditam. Por exemplo, se dedicar a criar vídeos para um canal do YouTube. O niilismo, ele prega de você, se frente no seu próprio mundo, na sua própria bolha e negue a sociedade. Eu sou totalmente contra isso daqui. Não. A reclusão sobre a qual o mago do realismo fala aqui tem a ver com a misantropia. Não tem a ver com o niilismo. Alguns misantropos até podem ser niilistas, mas nem todo niilista é necessariamente misantropo. Principalmente aqueles que superaram a falta de sentido da existência através da criação de um sentido, abraçando o absurdo. Esse é o chamado niilismo otimista. Podemos resumir a visão niilista de mundo basicamente em três premissas. Não existe verdade. Existir não tem propósito. Tudo é sem sentido e nada do que fazemos importa. Diante dessas verdades, há algumas escolhas a serem feitas. É isso que interessa, é nisso que reside a utilidade do niilismo. Depois que aceitamos essas premissas, precisamos pensar no que faremos depois. Alguns não conseguem aceitar a angústia e desistem. Outros se entregam a alguma causa, seja de origem ideológica, filosófica, religiosa ou qualquer outra que dê um sentido à sua existência. Por fim, há aqueles que simplesmente aceitam o absurdo e se entregam a ele, aceitando a sua sina. Superam o tédio da repetição e a eterna insatisfação dos desejos através da aceitação do absurdo da existência, se entregando completamente à aventura existencial, rejeitando a inutilidade da desistência. Repetindo a máxima de Albert Camus, é preciso imaginar Sísifo feliz. Quem faz isso não são os niilistas, mas os eremitas. A misantropia se desenvolve no indivíduo por um motivo ou por outro e o que ele vai fazer com isso depende da consciência dele. O misantropo pode escolher se afastar radicalmente da sociedade, se transformando em um eremita, ou pode continuar no convívio social, mesmo sentindo rejeição pela sociedade. Se a retirada da sociedade se der por motivo religioso, aí já estamos falando sobre ascetismo. Ser niilista não significa nada de afastamento da sociedade, reclusão ou coisas semelhantes. Tenho que repetir, niilismo é apenas o reconhecimento de que a existência não possui um sentido transcendente como alegam os religiosos e os metafísicos. Gostar ou não gostar de alguém é uma questão pessoal. Mas, para se saber de quem se gosta ou não, precisamos conhecer os fundamentos daquilo que dizemos não gostar. Novamente, nem todo niilista é recluso. A reclusão é uma característica comum e mais pronunciada nos misantropos. Esses, sim, rejeitam a sociedade, mesmo que tenham que, por um motivo ou por outro, continuar convivendo com a mesma. O niilismo, repito, é só um reconhecimento de que não há sentido algum na existência. É você se colocar acima, aqui, nos demais, em termos de sociedade. Os misantropos não se colocam acima da sociedade. Eles possuem aversão à sociedade, por isso procuram conviver o mínimo possível com as pessoas. Na verdade, o misantropo abraça o pessimismo com todas as forças, pois só consegue ver o lado podre do ser humano, lado podre que ele próprio também tem, pois faz parte da própria espécie que ele rejeita. O niilista reconhece a falta de sentido e não se revolta, mas encontra formas de superar o desespero do tédio e da falta de sentido. Nesse sentido, o misantropo também pode ser absurdista, criando um ambiente que dê espaço para a continuidade da existência. É você negar o elo comum que nós temos para fazer relações sociais com o próximo. Não, isso não tem nada a ver com o niilismo, mas com a misantropia. A questão, neste caso, seguindo uma postura cética, seria perguntar por que os misantropos se comportam dessa maneira. Por que o misantropo rejeita a sociedade e se recusa a fazer relações sociais com o próximo? O misantropo que leva com radicalidade a sua postura acaba se tornando um eremita. Mas por que ele escolheria esse isolamento radical? São questionamentos que poderíamos fazer para tentar entender a misantropia. Dependendo do caso, o melhor é rejeitar certos tipos de grupo mesmo. As relações sociais às vezes se tornam muito estressantes. E também não conhecemos quais são os problemas que a pessoa que abraça a misantropia está enfrentando. E quanto mais você se fecha, mais você sofre. O misantropo que se torna um eremita opta pelo isolamento radical justamente para fugir do sofrimento de ter que conviver com aquilo que ele rejeita profundamente. Acho que, neste caso, não caberia crítica, mas compreensão. No caso de um asceta, a busca pelo isolamento se dá por motivo religioso. Quanto mais você se clausura em determinado quarto, mais você sofre. E mais você nega a vida lá fora. A postura misantrópica não é negacionista, mas de rejeição. Cada misantropo é um indivíduo com suas particularidades, e, desta forma, não seria produtivo abordarmos a postura problemática dos misantropos apenas pelo prisma da crítica pura e simples. Seria bem mais interessante, em vez de deixarmos em relevo os misantropos, abordarmos de forma crítica a misantropia. Por que ela acontece, quais as fontes primárias que fazem florescer o sentimento misantrópico? Nós temos que ter força suficiente para poder viver a vida aí fora. Novamente eu tenho que repetir. Não conhecemos as complexidades de cada indivíduo que se torna um eremita devido à sua misantropia. Ou as complexidades de um indivíduo que se torna um asceta. Cada pessoa tem um motivo particular para se reconhecer como misantropo ou asceta. E seria improdutivo nos estender sobre cada caso. Portanto, uma postura mais cética seria a de refletir sobre as causas primárias da misantropia ou do ascetismo. Para poder saber e contar e discernir os nossos amigos. Justamente por rejeitar e não confiar na espécie humana, geralmente, os misantropos pensam que o seu único amigo são eles próprios. Agora, o que faz com que cada indivíduo perca a confiança em seus semelhantes é uma questão difícil de responder, devido às complexidades e abstrações de cada caso em particular. Diferenciar as pessoas que são boas e as pessoas que são ruins. Em geral, os misantropos são pessimistas em relação à espécie humana e só conseguem enxergar as características ruins do ser humano. A própria misantropia é um aspecto ruim do comportamento humano, pois, agora concordando com o mago, somos animais políticos. A misantropia tira do indivíduo uma das coisas que o caracterizam como ser humano, a sociabilidade. Porém, temos que entender que bem e mal são conceitos criados por nós mesmos. É muito relativo. O que foge desses conceitos é a perversidade, um fenômeno que encontramos apenas em seres humanos. Nenhuma outra espécie age movida por perversidade. Talvez a perversidade seja um dos motivos para que os misantropos tenham aversão aos seus semelhantes. O ateu é simplesmente ausência de crença e divindades. Sim, mas o interessante seria fazer a pergunta. De onde alguém que se declara ateísta parte para chegar a essa conclusão? Cada caso é um caso, mas, para muitos ateus, a falta de um sentido transcendente para a existência é o começo da consolidação da descrença. Saber que não há nenhum Deus que nos deu a existência é justamente uma das características do niilismo. É a partir dessa constatação que muitas consciências ateístas são formadas. O niilismo é o tipo de ateísmo. O niilismo é o ponto de partida para o ateísmo. A partir do momento que você reconhece que não há nada, nenhum Deus, nenhum motivo transcendente para a existência, você automaticamente se torna ateu. Só tem um tipo de ateísmo que simplesmente prega a reclusão. Não. O niilismo não prega a reclusão. Quem escolhe a reclusão é o eremita, movido pela misantropia, ou o asceta, movido pela busca da transcendência, e não pelo niilismo. E, geralmente, o eremita se isola e não se comunica mais com nenhum outro de sua espécie. Da mesma forma o asceta. Portanto, estando isolado, não pode pregar nada, não pode convencer ninguém de que aquela atitude de isolamento é o melhor a se fazer. É mais uma postura individual do que proselitista. Prega você, simplesmente, se fechar numa bolha e negar os termos sociais. Não. O niilismo não tem nada a ver com isso. Essa é uma postura que caracteriza apenas a misantropia. Ou, de algum modo, o ascetismo. Negar a vida. Neste ponto é importante esclarecer a diferença entre vida e existência. A vida é um fenômeno biológico. A existência é algo que se manifesta mesmo sem a vida. Por exemplo, um tijolo existe, mas não possui vida. Você pode existir em forma potencial nos materiais genéticos de seus pais. Mas, se eles decidirem não ter filhos, você não terá vida. Se eles decidirem ter filhos e você for concebido, a sua existência passará da forma potencial para a forma efetiva. Depois de sua morte, a vida acabará, mas você existirá como cadáver, até se decompor totalmente, quando os átomos que formavam o seu corpo voltarão para a natureza para se recompor em outras formas. Como já disse Lavoisier, tudo se transforma, nada se perde. Isso aqui pra mim não é uma coisa boa, sabe? Não é mesmo. Eu não gosto disso. A misantropia é uma postura individual. E, desde que não seja levada com extremismo, não prejudica ninguém, já que o misantropo escolhe se isolar, não ter contato com ninguém, vivendo uma vida de eremita. Apesar do prefixo do termo, misantropia, também significar ódio. A questão é que o misantropo pratica a rejeição, derivada do desprezo que ele sente pela sociedade. Cláudio Dati, a Europa está se tornando ateísta, religiões estão caindo por terra. E como está? Na França, 50% das pessoas já são ateus. Na França, 50% das pessoas já são ateus. O que é que mais? São Luís. Osia Pespa aqui com nós. Nós também aqui, o João Luiz Freitas com nós também. Obrigado, João. Osias, boa noite. Mestre e amigos racionalistas. Obrigado, Osias. Não sei sobre quais niilistas essa pergunta está se referindo, mas o que podemos constatar é que o niilismo não é uma crítica ao ateísmo, tendo em vista que o niilismo é uma constatação que inevitavelmente leva ao ateísmo. A constatação de que não fomos criados por nenhum Deus, de que a vida não tem um propósito especial, leva a pessoa a concluir que as divindades pregadas pelos livros considerados sagrados, não passam de personagens fictícios. É porque eles acham que ser ateu tem que colocar radicalismo. O niilismo não prega isso. É apenas uma constatação de que a existência não tem um propósito especial. Não há nada além da realidade sensível. Só isso. Provavelmente a pergunta se refere a algum grupo de pessoas que se declaram niilistas, mas que, provavelmente, não devem ter a compreensão sobre o que é niilismo. Também é necessário, neste ponto, tentarmos estabelecer uma linha divisória entre radicalismo e extremismo. O radicalismo não é algo necessariamente negativo como o senso comum tenta estabelecer. O radicalismo tem a ver com raiz, profundidade. Estabelecer uma visão de mundo de modo radical é se aprofundar na defesa dessa visão. Extremismo é empregar de irracionalidade e violência para que sua visão de mundo se torne hegemônica. Portanto, o extremismo apresenta uma postura negativa. O radicalismo representa uma postura racional, profunda, esclarecida, positiva. Tal qual o ceticismo. O niilismo é uma espécie de radicalismo. Não. O niilismo é uma constatação. Um religioso pode ser niilista se ele compreender que a existência é um absurdo. Mas ele consegue superar esse absurdo quando enxerga o Deus que ele escolheu acreditar como sendo uma saída para o niilismo. É isso que define o existencialismo cristão, defendido por filósofos como Soren Kierkegaard. Quem não consegue enxergar um sentido intrínseco no fato de existirmos, recaí no ateísmo. A visão niilista, quando empregada de forma radical, inevitavelmente leva ao ateísmo. E todo radicalismo, todo extremismo, todo fanatismo, eu abobino. O contrário de radicalidade é superficialidade. Quando tentamos mostrar um ponto de vista no qual temos convicção, devemos apresentá-lo de forma radical. Se apresentarmos de forma superficial, esse ponto de vista será compreendido apenas de forma parcial ou superficial, isso se for compreendido de forma clara e inequívoca. Agora, o extremismo é uma forma negativa e brutal de tentar impor uma visão de mundo. O extremismo, sim, deve ser repugnado por qualquer pessoa de bom senso. Eu, o mago do realismo, não suporto extremismo, radicalismo, não suporto fanatismo. O fanatismo é a manifestação do extremismo em sua forma mais brutal e irracional. É a ausência de racionalidade. Qualquer visão de mundo pode ser contaminada pelo extremismo e pelo fanatismo, até mesmo o ateísmo. E o extremismo deve ser rejeitado por qualquer pessoa de bom senso, como já falei. Isso que o mago fala aqui tem a ver com uma visão misantrópica de mundo e nada a ver com niilismo. Se você reconhece que não há Deus algum que nos criou com um propósito especial, você é niilista e esse niilismo te leva ao ateísmo. O niilismo é um motor primário que conduz ao ateísmo, quando empregado de forma radical e não superficial. Isso que o mago fala aqui sobre isolamento social tem a ver com misantropia e nada a ver com niilismo. O niilismo não conduz necessariamente à misantropia. São visões de mundo distintas. A crítica que o mago faz aqui é direcionada à misantropia e não ao niilismo, pois o que ele cita aqui são características ligadas à misantropia e não tem nada a ver com niilismo. Saiba discernir quem é bem, quem é do bem e quem é do mal. Bem e mal são invenções humanas. Separar pessoas entre boas e más tem a ver com uma visão religiosa conhecida como maniqueísmo. O maniqueísmo se apoia na falácia da falsa dicotomia. O maniqueísmo, além de falacioso, também é reducionista, pois ignora todas as complexidades da psicologia humana e reduz os comportamentos e posturas a uma mera questão de oposição de dois conceitos que pertencem meramente à cultura humana. Reparem que, na natureza, não percebemos a presença do que nos acostumamos a classificar como bem e mal. Os predadores estrangulam e devoram suas presas por pura necessidade de sobrevivência. Os seres irracionais são amorais, não incorporam os conceitos culturais de bem e mal que os seres humanos exprimem. É óbvio que existe a questão da perversidade, geralmente praticada por psicopatas. Mas a psicopatia é um assunto muito delicado, ainda não se sabe se há causas genéticas ou neurológicas para essa característica na personalidade de algumas pessoas. Mas é importante notar que nem todo psicopata é necessariamente uma pessoa violenta. A maioria dos psicopatas age sob normas moralmente questionáveis. Nessa categoria poderíamos, a priori, encaixar alguns políticos, por exemplo. Saiba viver, cara. Saber viver é algo muito subjetivo. Acho que um conselho geral poderia ser para as pessoas não prejudicarem outras. Fazendo isso, podem viver da forma que acharem melhor. A nossa espécie é uma espécie política. É uma espécie social. Sim. O mago está certo nessa observação. É justamente por isso que a questão da misantropia e da rejeição que os eremitas e os ascetas sentem pela sociedade é interessante de ser estudada. Estudada de uma forma devidamente aprofundada e não de forma superficial, para que haja uma compreensão de por que ocorre esse fenômeno de renúncia à sociedade. Sem apontar o dedo, mas com uma postura de serenidade e concentração, para que tenhamos uma devida absorção de uma definição correta para o termo. O homem é gregário. Sim. Por isso é interessante estudar a rejeição, por parte de alguns indivíduos, de algo que é intrínseco de nossa espécie. Um homem não é igual uma onça que não fica em grupo. Até entre os animais irracionais podemos perceber algo parecido com uma sociedade. As formigas e as abelhas são ótimos exemplos disso. Os elefantes costumam viver em pequenos grupos, assim como a maioria dos animais. Os ursos e os leopardos costumam viver sozinhos, isolados de outros de suas espécies. Há também casos curiosos, como o da tribo de nativos da Ilha Sentinela, na Índia. Eles possuem uma sociedade formada apenas por indivíduos nativos daquela ilha e não se misturam com outros seres humanos. Eles até possuem uma postura agressiva diante de tentativas de aproximação. Enfim, essa questão da sociabilidade é tão complexa que merece uma abordagem bastante aprofundada. O homem vive em grupo. Por que tu acha que o homem vive em cidades, em vilas, em grupos imensos de seres humanos? Aí você vai lutar contra a tua natureza? Há muitas ocorrências de sublimação de características que nos tornam humanos. Não apenas o misantropo, o eremita e o aceta, que rejeitam o convívio social, mas também há o caso dos que optam por lutar contra o instinto de sobrevivência e decidem encerrar sua experiência existencial. Isso também não é natural em nenhuma espécie de seres vivos. Existem diversos fatores que explicam isso que o mago está falando e nenhum deles é o niilismo. Uma das causas de alguém buscar o isolamento social é a depressão. Outra, igualmente grave, é a esquizofrenia. Pessoas que sofrem desses transtornos precisam de acolhimento e compreensão, e não de críticas. Às vezes, uma crítica um pouco mais contundente pode desencadear efeitos indesejáveis em quem já está com a saúde emocional ou mental abalada de alguma forma. Vai negar tudo, não vai na praia, porque isso aqui pra mim, me dá perda, um dia eu vou morrer, isso aqui não presto. O que o mago fala aqui parte de uma compreensão equivocada sobre o conceito de niilismo. O niilismo apenas rejeita uma suposta verdade transcendental que daria um sentido à existência. O niilista não nega a realidade fenomênica, pois esta é auto-evidente. Ele apenas rejeita a proposta de que a existência possua algum sentido. Se você pensar que somos apenas primatas que estão indo de um lado para o outro em cima de um pedaço úmido de rocha que gira em torno de uma bola de plasma que, por sua vez, gira em torno de um buraco negro, e, depois de um certo tempo, deixaremos de existir e voltaremos a ser o que já fomos um dia, realmente, isso não faz sentido algum. Se você concorda com isso que eu acabei de descrever, você é niilista e não sabe. Até aí, tudo bem. Mas o que a pessoa vai fazer com a constatação de que a existência não tem sentido é que é um problema. O lado negativo do niilismo é a crise existencial que ele pode desencadear nas pessoas que constatam a dura realidade. Muitas encontram na fé religiosa uma saída para driblar a falta de sentido. Os ateus que rejeitam a proposta religiosa encontram na realidade sensível e nos prazeres da vida a superação da angústia diante da constatação niilista da vida. Constatar que a existência não tem sentido não significa que você não possa encontrar formas de superação dessa dura realidade. Aí entra o existencialismo. Algumas vertentes existencialistas oferecem como forma de superar a angústia justamente a satisfação com os aspectos positivos do mundo. Faça aquilo que te dá prazer e que não prejudica ninguém. Aproveite a vida, pois ela é única e não existe outra. Que coisa mais maluca é essa aqui? A existência parece uma coisa maluca, pois, aparentemente, não possui sentido algum. Mas há formas de superar essa maluquice. Vai na praia, vai correr, vai se divertir, vai brincar. Quando esses conselhos são dados a alguém que sofre de depressão, por exemplo, eles não surtem efeito algum e, algumas vezes, podem até piorar a situação de quem está deprimido. E, novamente, só para deixar sempre bem claro, recusar prazeres sensoriais não tem rigorosamente nada a ver com niilismo. Curta a tua vida e quanto é tempo? Nós só temos essa vida, porque depois de velho você vai se arrepender se você não fizer isso. Talvez isso aconteça com os religiosos, que seguem uma disciplina rígida de regras registradas em determinados livros considerados sagrados. O ateu que supera o niilismo aproveita ao máximo as coisas boas da vida. Eu sempre fiz na minha vida, tudo que eu fiz fazer eu fiz na minha vida. Nunca deixei pra fazer depois. É isso aí. Sem procrastinação. Por que o niilista se abster de desfrutar da realidade da vida? Niilismo não significa se abster de desfrutar da realidade da vida. Quem se retira da sociedade e vive em reclusão é eremita e assético, não é niilista. O eremita por pura rejeição aos valores da sociedade na qual ele se incluía e os assetas por motivos religiosos e busca de uma suposta paz interior. Ser niilista significa apenas reconhecer que a existência não tem um sentido intrínseco, reconhecer que a existência é desprovida de algum propósito especial. Só isso. Essa concepção errada de niilismo geralmente acontece porque a maioria das pessoas hoje em dia se informa apenas por vídeos de YouTube e de outras plataformas. Seria muito interessante, para uma compreensão adequada de certos termos ou visões de mundo, a adoção do modo antigo de se adquirir conhecimento, com aquele objeto antigo, muito esquecido nos dias de hoje, que são os livros. Porque eles pregam isso daqui. Eles acham que a realidade não presta porque um dia tu vai morrer. Não. Quem prega isso aí são os assetas. O assetismo reconhece que o mundo material só gera sofrimento e que nos entregar aos prazeres da vida não nos trará nada além de frustração. Por isso o assetismo indica que a renúncia à vida material e a busca pelo isolamento do mundo pode dissipar a angústia da existência. O niilismo é apenas o reconhecimento do óbvio. A existência não tem nenhum sentido intrínseco. Fomos jogados ao mundo sem ter pedido. Apenas nascemos e estamos aqui, sem nenhum propósito especial. Independentemente de tudo, isso mais aquilo, de ter uma praia bonita e de ter dinheiro, tudo vai acabar com a morte. Que tudo vai acabar com a morte, tanto nossa quanto do próprio universo, é indiscutível. O problema é o que a pessoa vai fazer com essa informação. Há aqueles que se entregam à crença religiosa para escapar dessa dura realidade. Entre os que seguem a trilha religiosa, estão os assetas, que renunciam à vida em sociedade e buscam a paz através do isolamento e da busca de uma transcendência pela mortificação dos prazeres sensoriais. Mas ser niilista não significa que devamos necessariamente nos isolar da sociedade. Você pode tranquilamente reconhecer que a existência não tem sentido e levar uma vida hedonista, aproveitando tudo de bom que o mundo pode proporcionar justamente por saber que a vida é uma só, não haverá outra e esta é a única chance de você aproveitar a vida. Portanto, repito, o problema não é o niilismo, que é algo auto-evidente, mas o que a pessoa vai fazer com a informação de que a existência não tem sentido algum. A crítica que o mago faz aqui não é aos niilistas, mas sim aos assetas. Que isso daqui totalmente é efêmero, que não vale nada, aí você fica trancado no quarto, negando a vida. Não necessariamente. Isso parece mais a descrição de alguém com depressão do que a descrição de um niilista. E fazer uma afirmação dessa a alguém que se encontra em estado depressivo não é muito produtivo. Você acha que isso aqui é legal? Você acha? Eu não acho isso legal, nunca gostei disso. Eu acho que nem os depressivos devem achar isso legal. Ninguém fica com depressão porque quer. E sempre deixando claro que essa descrição nada tem a ver com niilismo. É uma descrição mais adequada para quem tem depressão, que é uma doença séria e precisa ser tratada devidamente. Nunca gostei de extremismo? Nunca gostei de radicalismo? Extremismo e radicalismo são duas coisas diferentes. Extremismo é o emprego de força bruta para que ideias ou propósitos sejam aceitos sem contestação. Radicalismo é o contrário de superficialidade. Radicalidade é explanar suas ideias com profundidade, é ir às raízes. Daí o termo radicalismo, de radical, que significa aquele que vai às raízes, esclarece com profundidade seu ponto de vista. O fanatismo é a causa primária do extremismo e não tem nada a ver com ser radical. O fanatismo é o apego irracional a ideias ou coisas e leva a uma cegueira tão grave que o fanático acaba agindo com violência quando vê seu ponto de vista contrariado, tornando-se, desse jeito, um extremista. O extremista não admite a existência do contrário e vê todos os que discordam dele como inimigos que precisam ser eliminados. Isso já não ocorre com o radical, que defende seu ponto de vista com profundidade, mas respeita outros pontos de vista, mesmo discordando de maneira radical. Aproveite a sua vida, a melhor forma de que pode, curta a tua vida. Aproveitar a vida ao máximo significa ser hedonista. Nada impede de ser hedonista alguém que reconhece que a existência não tem sentido. Porém, a descrição até agora feita pelo mago tem mais a ver com a figura de um depressivo do que com a de um nihilista. A depressão é profundamente incapacitante e conselhos como esses não surtem o menor efeito. Depressão é um transtorno que tem que ser tratado por profissionais de saúde mental. Não se deixe uma ideologia ficar acima do teu bem viver. Não deixe isso não, tá? Nihilismo não é uma ideologia, é apenas uma constatação. É claro que o nihilismo serviu como pano de fundo para a difusão do pensamento de diversos filósofos, como Nietzsche, Kierkegaard e Sartre. Mas não pode ser considerado uma ideologia. Ideologia significa um conjunto de ideias, e o nihilismo se resume à simples constatação de que a existência não possui um sentido transcendente. A partir dessa constatação, alguns nihilistas chegam à conclusão de que nada importa, mas esses, geralmente, são ascetas, e se isolam com o propósito de buscar uma realidade que eles julgam transcendente, que transcende a corrupta realidade material. Mas nem todo nihilista age dessa forma. Ouso dizer que a maioria dos nihilistas constatam que a existência não tem sentido, mas que, justamente por isso, escolhem por desfrutar ao máximo os prazeres sensoriais, pois não terão outra vida para fazer isso. Você tem de seu nome, da sua própria vontade, do seu próprio querer. Isso aqui é muito importante, gente. Todos os sintomas descritos pelo mago anteriormente, como se trancar no quarto e se recusar a viver de forma normal tem a ver com alguém que sofre de depressão, e não com um nihilista. Um misantropo é alguém que odeia ou sente aversão pela sociedade ou pelo convívio social. Mas o fato de ele não suportar a sociedade não significa que ele vai necessariamente se isolar totalmente. O misantropo pode evitar ao máximo o convívio com outras pessoas, mas não totalmente, pois pode trabalhar, estudar e fazer outras atividades básicas, mesmo não suportando ter que conviver com outras pessoas. Quando a misantropia é levada ao máximo, o misantropo pode se tornar um eremita. Mas o eremita não precisa ter, necessariamente, aversão às pessoas. Muitas vezes, alguns que resolvem se tornar eremita simplesmente não conseguem se adaptar ao modelo de sociedade que lhes é imposto e se retiram para algum lugar mais reservado. Por fim, aquele que rejeita o convívio social por motivos religiosos pode ser chamado de asceta. O ascetismo é justamente isso, a rejeição dos efêmeros valores sociais e materiais para a busca de um ideal de felicidade baseado no caminho de uma suposta transcendência. Por fim, o nihilista reconhece a falta de sentido da existência e apenas isso. O nihilista sabe que não há Deus algum que nos criou, não há uma finalidade transcendente da existência. Por ser livre das amarras religiosas, o nihilista cria o sentido da própria existência, superando a própria falta de sentido. Aproveita ao máximo os prazeres sensoriais desta vida, pois sabe que esta vida é a única que existe. Como eu já disse anteriormente, vou deixar na descrição deste vídeo uma lista de livros como sugestão para uma compreensão mais aprofundada de alguns temas abordados neste vídeo. Aproveitem e se inscrevam no canal do Mago do Realismo. E até o próximo vídeo. Por favor, inscreva-se no canal. Aperte o sininho para receber as notificações e compartilhe os links dos vídeos nas redes sociais.